Ninguém vai mudar meu jeito de ser, sou assim não mudo. Vamos se achegar para prosear, pra que vou mudar? Sou o simplão de tudo, o nosso canal é o simplão de tudo. Conhecendo esse lugar maravilhoso, quando eu cheguei aqui no primeiro vídeo estava escuro, não deu para vocês verem, agora já vai dar para vocês ter uma noção aqui do lugar que elas moram, né gente? Coisa mais linda as galinhas, olha só, muita galinha gente, que coisa bonita né gente, olha, que coisa linda, hein? É, olha gente as galinhas chegando, começando a vir, olha lá as galinhas vêm no meio do mar, olha as galinhas chegando, olha as galinhas chegando, eita, que coisa bonita gente, olha, é muita galinha gente, olha, já vem, tudo já sabe, é, que coisa mais bonita hein, olha. Rapaz, gente do céu, que coisa bonita hein, muito linda demais, olha a galinha cantando, olha só, gente não é a coisa mais linda? Fala para mim, olha, gente eu falo a verdade, eu chego e me emociono com uma cena dessa hein, chego e me emociono mesmo, de verdade gente, para você ver, essas coisas tão bonitas, saber que está acabando gente, ainda tem ainda algum lugar, mas a maioria está acabando. Tem mais, vamos lá, vamos lá acompanhar a gente, olha, olha só, eita, deixa eu só terminar de filmar um pouquinho aqui para o pessoal ver, olha gente, olha, coisa bonita demais. É, gente, é a luta da roça, essa é a luta diária deles aqui. Não é fácil não, não é fácil não, aqui tem mais ainda, viu, isso aqui é outro vídeo, deixa eu dar bom dia para você, bom dia, bom dia, tudo bom? Tudo bom, já começou a lida de novo né, já começou a lida, agora eu vou dar o trato para o frango que fica na engorda para ver, já fica na engorda? É, deixa eu só mostrar, pode mostrar aqui, olha quem for aqui, tá bom, dá para não escapar, é, ah, isso aqui é para venda, é para venda, Ah, então você trouxe o frango para vender também, eu queria, viu, quanto está custando um frango aqui na região aqui? Olha, é, é, com pena, sem limpar é 55, limpo é 60, limpo é 60, agora limpo e cortado é 65, eu vendo a esse preço, né, mas tem gente que vende mais caro, Vende mais caro ainda, é, sim, esse é o, o, para as galinhas tirar choco, galinha tirar choco, tirar choco das galinhas, sim, e aqui tem mais, Ah, aqui tem um garizé, tem um garizé no meio ali, ó, um garizé, porque senão ele, Ah, então ele acaba com a raça das galinhas, é, minha irmã ganha de presente de aniversário, tá com presente de grego, Quem deu uns facinhos, eu vou acabar com a sua raça, e esse aí acaba com a raça, Ah, está se recuperando, está machucado, está se recuperando então, Aqui é o lugar de recuperação, lugar de recuperação, sempre tem uns acidentes aí, né, Sempre tem, é, e aí está recuperando os bichinhos, né, recuperando, As galinhas vêm aqui na beirada para comer também, Você calcula quantas galinhas você tem aí, não? Ah, eu acho que passa de duzentas, passa de duzentas, é, muita galinha mesmo, gente, E tem uma boa procura o frango caipira? Tem, tem uma boa procura, Sempre, é, sempre está mandando para Curitiba, né, o pessoal de Curitiba, E você está conseguindo pegar um bom preço, viu, é, bom preço, O pessoal de Curitiba vem e leva limpo e cortado para lá, Limpo e cortadinho, já no jeitinho, né, no jeitinho, viu, Deixa eu mostrar para o pessoal aqui, tem um engenho aqui de moer cana, ó, Eita, esse aqui é bem grandão aqui, ó, Porque daí ele fica mais macio, mais leve? Então, ele era da rodinha pequena e meu colega falou que fica mais maneiro, Ah, fica mais maneiro que você está, aí ele vem e colocou, Ah, e colocou aí? É, então vocês tem plantio de cana também aí? Tem umas caninhas ali para fazer garapa, aí tem um quadro que a minha irmã fez de coisas velhas do círculo, Olha aí, esse aqui é bem a cara da roça mesmo, né, olha aí, É, ele estava, o tempo vai deteriorando os bichinhos, É, mas olha aí, ó, tem o ferro de cortar arroz, Esse aí já, o quadro aí já fala por si, né, ele já fala, Ele já está mostrando aqui, ó, o ferro de cortar arroz, né, Aqui o martelo da lida, cabo de ferro, aqui o serrote, tipo um serrotinho para serrar o gai das árvores, Esse aqui também é o ferro de cortar arroz, não é? É, o ferro de cortar arroz, Ó, já, o tempo já acabou com ele, né, acabou assim com o cabo dele, né, Aqui é uma enxada que já está bem gasta, com certeza trabalhou muito, né, E esse aqui é para arrastelar? Não, isso é para mexer, era para mexer o café do terreirão, Então, para, tipo assim, para secar o café, Para secar o café, e esse aqui é para rapar também, né? É, para rapar na hora de amontoar o café, Na hora de amontoar, é, gente, e a madeira, a madeira, com certeza, A madeira de peroba é uma madeira boa, porque está aguentando aí a chuva, né? É, e também tem a máquina que era de debulhar milho, antigamente, né? Ah, sim, Mas debulhava milho aqui, nessa... Nessa maquininha aí? Nessa maquininha aqui. E hoje já não debulha mais aí? Hoje não, porque não consegue produzir mais aqui, né? O papagaio não deixa. Ah, o papagaio não deixa produzir o milho aqui? Não, deixa. Eita. Faz tudo o milho. É que nas fazendas o pessoal planta muito e ainda consegue colher, né? Agora quando planta um pouco menos, né? Colher, eles não deixam não. É. Aí nós terminamos de plantar, não plantar mais. Sim. Algumas figuinhas, mas mesmo assim eles... Sim. Então, agora é um tratado porco. Tratado porco. Vamos lá, gente, acompanhar. É, comida do porco. Gente, pessoal que não viu o outro vídeo, elas são quatro irmãs, né? Vai acompanhando aí. Só coloca aí a irmã Pedrosa, que você vai ver as outras irmãs dela. Agora ela está sozinha, mas na verdade eles são em quatro irmãs. Solteira, né? É, solteira. Solteira. Eu perguntei para suas irmãs lá, porque nunca casou. E tem uma lá que falou que ainda quer casar ainda. Ué, se tiver oportunidade. Se tiver oportunidade, né? É, mas o homem que casar vai vir palido também. Não tem moleza não, né? Não tem moleza não. Não tem moleza não, gente. São quatro irmãs solteiras, nunca casaram, né? É, aqui não tem moleza não. Aqui não tem moleza não, gente. Todo mundo aqui tem que ir palida. Tem que ir palida. Não pode ser Nutella, né? É, não pode ser Nutella. Não pode ser Nutella. Sim. Vamos mostrar porco. Viu quando vão com carninha porca aqui? Aí vocês chamam o homem? Aí nós chamam o homem para poder matar para nós. Ah, entendi. Aí ele mata, escarneia e... Escarneia e carneia para vocês. É, aí outro serviço aí nós conseguimos fazer sozinhos, né? Sim. Vocês fazem a linguiça também? Faz linguiça também. Faz linguiça também. É, faz de tudo. Faz de tudo. Faz de tudo um pouco. É, gente. Aqui as irmãs Pedrosa, aqui de Mato Grosso do Sul. Aqui na região de Viema. O nome desse lugar aqui, como é que é o nome desse lugar? Terra Prometida. Terra Prometida? É, Terra Prometida. Terra Prometida. Olha lá a galinha. É a galinhada aí, gente. Coisa mais linda, né? Vem roubar o mundo do porco. É. Vem roubar o mundo do porco. Viu? O sítio de vocês aqui é quantos alqueire? É seis alqueires. É grande, né? Seis alqueires. É grande. O meu irmão tem três mil e oitocentos metros só e eu vou dar um trabalho danado, imagina aqui, né? Aqui dá um trabalho danado. Aí tem um porquinho aqui, gente, ó. O porquinho é só. Vou dar uma lavagem o bichinho. É. Na verdade não é lavagem, é milho, né? Milho. Aí nós cozinhamos o milho e aí fica melhor para ele comer. Ah, vocês cozinham o milho? É, porque aí eles não tem quase dente, que são novinho, né? Mas também é bem pequenininho. Aí cozinham o milho, aí rende mais. É demais. É demais. Aí vocês é para o gasto só, né? É só para o gasto. Sempre vai colocando um para poder manter. Quando mata um, aí já compra outro e já coloca na ceba. Já coloca na ceba. E a ceba vocês aqui bem feitinha, né? Ó, gente. Tudo de sementinho, ó. Bem tudo, ó. Muito bem caprichadinha. Aí só coloca de um, porque senão nós não dá conta. Senão não dá conta. Dá conta de tanto, tanto serviço. Exatamente. É muito serviço para... Vai o dia inteiro praticamente, não, Milho? Vai o dia todo. Dia todo. Você vai trabalhar até oito horas da noite. Até oito horas da noite tem serviço, pá. Tem serviço. E não para não. Não para não. E a outra irmã sua trabalha na cidade, né? Trabalha na cidade. Aí o serviço dela aí acaba sobrando para as outras. Sobrando para as outras. Ela vai ganhar um pouquinho de dinheirinho lá, mas os outros tem que fazer aqui também, né? Também tem que fazer. Exatamente. Sim. O negócio aqui é... É bruto. É bruto. Você é rústico, gente. Não tem moleza, não. Não tem moleza, não. Agora, caprichadinha. Terminou o serviço, aí parte para o serviço da casa. Agora vai para o serviço da casa. É. Eu estou vendo aqui que tem uns abacates aqui também, ó, gente. Agora já é para o porco. É para o porco. Já passou do ponto. É, mas são pesos de abacate. Vamos só mostrar um pouco os pés de planta aqui para eu encerrar esse vídeo aqui. Pode. A mandela está ali. Oi, bom dia. Bom dia. Aqui é outro vídeo que eu estou falando bom dia de novo. Preparando, preparando o urucum para fazer o colorau. Ah, preparando o urucum. É. Aí, gente, ó. Peguemos no dia aí, ó. Preparando o urucum para fazer o colorau. Aqui vocês fazem ele com fubá ou com trigo? Fubá e trigo. Fubá e trigo? É. Minha mãe vai preparar. Ela vai preparar ali? Já. Então nós vamos acompanhar o processo dali. Mas eu vou acompanhar no outro vídeo daí. Só vou mostrar um pé de planta. Vou mostrar as plantas para o pessoal. Aí nós faz um vídeo novo daí. Beleza? Vou começar a ouvir o processo de vocês aí, né? É. Aí nós vamos fazer um pé de abacate lá atrás. Aham. Vamos só mostrar as plantas que tem aqui. E daí nós encerramos esse vídeo. Depois nós fazemos outro dela fazendo ali o... Aqui nós fazemos outro aqui dentro daí, né? O pessoal está conhecendo. Vamos lá, gente. Estou vendo aí que tem uns pés de caju também ali, né? Caju, acerola. Você quer acompanhar? Vamos lá sempre, irmão. Continuar com ela. Enquanto você cuida aí, eu vou acompanhar com ela aqui, tá bom? Vamos lá. A outra irmã. Seu nome é? Rosimeire. Agora é a Rosimeire. A gente vai acompanhar nós aqui. Vamos mostrar os pés de plantas aqui. Isso aqui é a cereja do Rio Grande do Sul que eles falam, né? Ah, cereja do Rio Grande do Sul. Uhum. Mas ela dá frutinha para comer. Dá frutinha. Parece jabuticaba. Ah, parece jabuticaba. Uhum. Sim. Aí ela falou lá no mês de agosto. Mês de agosto. É. E aqui o pé de caju. 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 Pé de caju. Caju amarelo. Ah, esse é o caju amarelo. Uhum. Esse aqui os tucanos gostam dele também, não? Gosto. É. Aí tem a acerola aqui. Aqui a acerola. É um misto de fruta aqui. Sim. Vivi, eu estava perguntando para a sua irmã naquela hora. Aqui é um terreirão que antigamente vocês mexiam com café aqui. Isso. Uhum. Quando eu mexia com café aqui, vocês eram a menina mais nova? É, era. Tinha uns 12, 13 anos. Uns 12, 13 anos. E daí já ajudava o seu pai na vida também? Ajudava na vida. Arruar, esparramar, desbrotar café. Desbrotar café. Uhum. Limpar tronco. Quando era mais pequenininha era limpar tronco, né? Limpar tronco. Os grãos de café, limpar tronco de café. Então por isso vocês são trabalhadeiras hoje, porque aprendeu desde de novo. É, aprendeu desde pequena, né? Desde pequena. Vinha da escola e depois ia para a roça. Vai para a roça. Uhum. Eu perguntei para as suas irmãs lá se elas têm vontade de casar um dia. Você falou que tem. E o C? Ah, com certeza. Com certeza, vontade de casar um dia também. Vamos esperar, né? Vamos esperar em Deus, né? Está nas mãos de Deus. Eu estou perguntando porque o pessoal é curioso, o pessoal vai perguntar, né? Então o pessoal já sabe, né, gente? Está nas mãos de Deus. Está nas mãos de Deus, com certeza, né? Se tiver de casar. Se tiver de casar, aparecer, né? Esse aqui é o pé de acerola, né? Acerola, tem acerola aí. Ah, tem acerola já, ó. Essa aqui é aquela mais miudinha. Tem umas que é bem grandona, né? Tem. Essa aqui já é mais pequena, gente. É, por causa das fiagens também, né? Elas não crescem tanto. Elas não crescem tanto. Aí tem um pé de manga ali. De manga? Que ali é o pé de manga. Uhum. Aí tem aquelas buchas vegetais. E aqui eu estou vendo aqui também o... O urucum. O urucum. Vocês já plantaram o urucum em grande escala já aqui também? Nós plantamos... Tinha dois mil pés. Dois mil pés de urucum. Uhum. E tinha uma boa aceitação no comércio para vender? Tem, tem. É que vende a semente, né? Ah, vende a semente. Uhum. Aí o pessoal de... É valinhos que compra, né? De valinhos. Uhum. E vem comprar e leva embora. Vem comprar aqui e leva embora. E é uma... Só que daí dá muito trabalho também, eu acho. Andar ao colorado. Muita mão de obra, né? E mão de obra está escassa aqui. É, mão de obra está escassa. Nós acabamos com a plantação. Não arruma quem colhe, né? Não, quem colhe. É muito trabalhoso, né? Que é 15 dias a colheita, mas é muito trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Porque durante 15 dias você tem que tirar ele do pé e colocar no chão. É. Aí ele fica 30 dias secando no chão. Aí vem a máquina, colhe, né? Uhum. Aí depois você tem que coar para a empresa vir e pegar. Para a empresa vir e pegar. Uhum. É. É, dá trabalho mesmo, né? Igual você falou hoje, tem muita gente que não quer mais trabalhar nesse serviço mais pesado, né? Não, é serviço pesado. É. Aqui o pessoal que trabalha por dia aqui, ele corre mais ou menos que valor a diária do pessoal que trabalha aqui? Olha, e o pessoal na arranca, que eles arrancam mandioca, a base de 200, 250 reais. A diária de uma pessoa? É que eles arrancam por tonelada, né? Por tonelada. Mas então a pessoa consegue ganhar uns 200 reais por dia? Ah, tem gente que consegue ganhar mais, né? É. 300, 150, né? Uma diária, olha que maravilha. Então tá bom, né? Aí aqui o pessoal para trabalhar após também quer ganhar a mesma diária, né? Sim, a mesma diária, sim. Mas tá a base de 150, fora de ser, sem arrancar mandioca, 150, 200 reais. 150 a 200 reais da diária, que tá bom demais, né? Tá, bom demais. Trabalhando 5 dias por semana, já é mil reais. Já é mil reais, já dá para manter a... No mês já vai dar uns 2 mil, 3 mil, né? Deixa eu só mostrar as bananeiras para o pessoal aqui. Vamos mostrar. Aqui é a mesa de carnear os porco? É. Para carnear os porco. É, porque tem aquela lá. E tem aquela outra lá. É, tem que ficar ganhando a sombra, porque ele só ninguém aguenta. Aqui para frente, que tudo é pomar. É. Aqui é a bananeira, né? Pé de banana. Isso aqui é a banana prata, né? Ah, isso aqui é a banana prata. É aquela não grandou por causa da falta de chuva, né? Então a chuva, ela interfere muito, né? Faltou chuva, faltou tudo, né? Faltou. Faltou tudo. Vamos só dar uma andada que o pessoal está conhecendo aqui, né? Aqui é um pé de café. Isso aqui é o que restou da... Não, nós temos uns 300 pés ainda de café. Ah. Uns 300 pés de café. Mas aí, então, vocês conseguem colher para o gasto, então? Para o gasto, nós não conseguimos. Para manter. Daí, para o gasto não falta. Ah, tem o pessoal também que compra da gente, né? Ah, sim. Mas aí, você já vende ele torradinho daí, não? Torrado. Torrado. Ah, então vocês têm café para vender aí? Hã? Mas tem hoje para vender café aí? Não, hoje não. Hoje não tem. Tem que torrar e moer. Ah. Uma hora eu vou vir acompanhar o processo e vou comprar a produção do café. Porque eu gosto de café direto do... Esse dia mesmo eu levei embora. Esse aqui é o limão do Taiti. Esse aqui é o limão do Taiti. Uhum. Limão do Taiti. Aqui tem um pé de pitaya e a pitaya está estendida. Aqui é bom de dar pitaya, essa região? É. É? Uhum. Você tem de qual qualidade você tem de pitaya aí? Essa região tem da vermelha e da branca. Ah, da vermelha e da branca. Ela desgranou muito bem por causa disso. Ah, tem uma aí. Tem umas que... Brancas. Essa aqui é a... A vermelha. Essa é a vermelha. Agora essa aqui é da branca. Essa é da branca. Um pedacinho de pitaya é para plantar. Você pode guardar até quanto dia para poder plantar depois? Ah, demora bastante, hein? Pode estragar, é? Uhum. Uhum. Mas tem água, parece que tem água aqui dentro. Ah, sim. Essa aqui é da branca. Uhum. Eu estou falando que tem uma pessoa que pediu uma muda na hora que eu encontrasse. Ela tem da vermelha, né? Uhum. Você arruma um pedacinho depois para mim? Um pedacinho assim? Arruma. Arruma, né? Uhum. Que daí eu vou levar para a pessoa plantar. Ah, tem uma bacinha ali cheia. Ah, tem uma bacinha cheia? Depois eu pego ali para poder levar para a pessoa que pediu. Tem uma peda branca. Ah, essa aqui é a branca. É, essa aqui tem uma coxonilha. Ah, tem uma lá em cima, mas acho que está. Olha lá. Aí a gente não mexe com veneno, né? É tudo natural. É tudo natural. Entendi. Entendi. Olha, esse aqui é o açafrão ou é o gengibre? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois, eu acho, né? Não, o pessoal fala que é a noz moscada, né? Ah, noz moscada. É, mas nunca deu, não. Não sei. É, nunca deu, não. E essa aqui é a moringa. O pessoal fala moringa, você está nas vareitas aqui. Ah, moringa. Você serve para que isso aí? Hã? Para fazer algum remédio, não? É, para remédio. Ah, para remédio. Aham. Essa aí é a moringa. O pessoal lá no Nordeste usa muito para jogar dentro da água, né? E diz que limpa a água, as vagens nela. Ah, sim. Aqui tem um pezão de ar bem grande, né? Olha só. Isso aqui é araruta. Araruta? Eu nunca vi nem falar araruta. O que é araruta? É tipo um tubérculo, né? Eles fazem farinha, farinha de araruta que eles falam. Só que não a gente arrancou, não. Foi. Nunca, nunca fez, não. É, minha irmã vai para os cantos e ela traz os cantos. Sim. Esse, está vendo? Esse pózinho. Esse pózinho tudo errado aqui. É insulina que eles falam. Ah, isso aqui é insulina? É. Ela enrola para o cantar. É para o diabete. É, para o diabete. Minha irmã, minha tia, minha mãe é diabético. Eu também sou diabético também. Só que, na verdade, ela não me deu bem com remédio natural, não. Não sei porquê, viu? A minha mãe também, não. Ela toma, está tomando comprimido. Comprimido. Ela ficou dependente de 20, quase 30 anos de insulina, né? De tomar, não. Sim. Na feia. Agora a médica resolveu tirar. Resolveu tirar. Ainda está em um período de experiência. Sim. Eu estou vendo aqui umas plantas aqui, ó. Uhum. É a Comigo Ninguém Pode, né? Comigo Ninguém Pode. Coqueirinho. Ali é coqueirinho. Uhum. Samambaia. Tem um banquinho meio rústico aí para sentar. E aqui um... Isso aqui você já não usa mais de lata assim, né? Não. Agora mais é o... Mais para enfeite. Mais para enfeite. Agora mais é o de plástico que é usado, né? É. Eu estou vendo. Vamos mostrar aquele moinho ali. Tem um moinho ali, ó. Isso aqui é para... Moer quirela, moer milho, né? Moer o milho. Moer a quirela. E aqui... Olha, tem um moinho ali. Uhum. Mas isso aqui é o que vocês usam para fazer o pó? Não, não. Nossa é elétrico. Agora é elétrico. É tudo na tecnologia. É. Isso aqui ficou mais para enfeite. Ah, mais para enfeite, ó. Uhum. Mas era do uso de vocês. Era. Era do uso. Uhum. Agora está aí de enfeite aí. É. Agora nós temos um moinho. Entendi. Mas beleza, pessoal. Mais um vídeo aqui com a Zimã Pedrosa. Aqui na região de Viema, Mato Grosso do Sul. Deus abençoe, viu? Amém. Vou mostrar mais um pouco do seu sítio, hein? E nós vamos acompanhar depois ali. Vai fazer o colorau, né? É. Acompanhar o processo lá. O colorau. Encomenda. Encomenda. É encomenda? Encomenda. É? Então vocês fazem tudo para vender aqui, então? É. O menino encomendou, parece, 10 quilos do colorau pronto. Ah. Vocês vendem por quilo? Por quilo. Quanto vocês vendem o quilo? Está 36. 36 reais o quilo. Vixe, mas um quilo também rende muito, né? Rende. Porque geralmente ele compra uns pacotinhos pequenininhos assim no mercado, né? É. É. E se for o nosso é forte, né? Só usa um pouquinho. Só um pouquinho. É. Mas o menino ele tem carro, vende lanche na cidade, né? Ah, entendi. Aí ele usa bastante. Aí ele pediu uns 10 quilos. Uns 10 quilos do colorau. Aham. Na verdade é o Urucum, depois faz o colorau. É. Vocês falam Urucum aqui? É o Urucum. É o Urucum. É. Depois dele pronta e vira o colorau. Vira o colorau. Mas beleza, pessoal. Vai acompanhando nos próximos vídeos. Vocês vão ver aí eles fabricando o colorau. Beleza? Deus abençoe a todos e até os próximos vídeos, hein? Se Deus quiser. É o Simplão de tudo. Olá, pessoal. Tudo bem? Gente, hoje vocês vão conhecer a história das irmãs Pedrosa. Essa quatro irmãs solteiras, né? Nunca se casaram, né? E leva essa vida raiz. Mora junto com a mãe, né? O pai dela veio a falecer. Então aí as irmãs Pedrosa continuaram a atividade que o pai fazia, né? Anteriormente, né? E elas executam tudo, gente. Elas tiram leite. Elas plantam. Elas criam peixe. Elas criam galinha. Cria o porco, né? Pronto, café. Enfim, uma série de coisas são executadas pelas irmãs Pedrosa. É de Iviema, Mato Grosso do Sul. Bora lá assistir os vídeos da irmãs Pedrosa. Esse será o primeiro vídeo, né? Depois terá o segundo, terá o terceiro, terá o quarto e talvez até o quinto vídeo mostrando essa vida raiz das irmãs Pedrosa em Mato Grosso do Sul. Quatro horas da manhã, né? Aqui nas irmãs Pedrosa. É. As irmãs que faz a lida aqui do sítio todinha, né? O pessoal falou pra mim aqui na região. Fiquei curioso. Falei, vamos lá conhecer ela, né? Pra nós estarmos mostrando o pessoal aí. Tá conhecendo também, gente. Aqui é em Viema. Aqui em Mato Grosso do Sul, né? Vamos chegar lá, gente? Vamos chegar lá pra vocês estar conhecendo as irmãs Pedrosa. Já que elas levantam cedo. Já falou que tem quatro horas da manhã. Já estão na lida. Quatro horas da manhã, ó. Já acordaram, né? Ó, gente. Vamos chegar lá pra vocês estar conhecendo elas, gente. E a luta delas aqui no sítio. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Tudo bom? Bom. Calma, cachorro. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à chapa 4S. 4S. 4R. 4R. Como é que é o nome dessa região que nós estamos aqui nesse lugar aqui? Nesse bairro aqui? Glebazú. Glebazú. Isso. Aqui pertence a Iviema. Iviema. Mato Grosso do Sul. Certo. Vocês são as irmãs Pedrosa. Pedrosa. Conhecida, muito conhecida aqui na região. O pessoal falaram bastante de vocês, viu? Eu falei, vamos lá conhecer as pessoalmente, né? E eu cheguei aqui, já levantaram, estão na lida já. Não, vamos começar a lida agora. Começar agora. E as outras duas irmãs suas? Só estão vendo duas aqui. Estão lá na mangueira. Já estão trabalhando? Aham. Tirando o leitinho. Já. Que hora que elas levantaram? 4 e meia. 4 e meia da manhã. Aham. E já estão na atividade. Já. Aqui está sua mãe. Bom dia, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem e você? Bem, graças a Deus. Como é que é o nome da senhora? Vilma. Vilma, a senhora que é a mãe das meninas. Sim. Eita. Que maravilha. Como é que é o seu nome? Seu nome é? Rosineide. Rosineide. E o seu? Rosineide. Rosineide. E tem as duas lá. Depois vou perguntar o nome das duas lá. Verdade. É. E vai começar ali agora cedo já? Agora. Eita. O que você vai começar a fazer primeiro? Primeiro eu vou levar a comida para os bezerros, né? Para os bezerros. Agora cedo já. Onde elas estão lá na mangueira. Então vamos lá então. Vamos acompanhar lá. Vamos lá. Já vai bater um papo depois, tá bom? É, tá bom. Vamos lá gente. Acompanhar ali daqui das irmãs pedrosas. Aqui em Mato Grosso do Sul. É. As galinhas já estão aí, ó. Estão esperando as comidas delas. Esperar clarear um pouco. É, esperar clarear para nós poder ver alguma coisa, né? Uhum. Porque agora não dá para ver muita coisa, gente. Olha gente aqui a galinha. Eita. Agora gente é cedinho. Agora é 5 horas da manhã. As irmãs acordam cedo, gente. Aqui é um terreirão pelo jeito aqui, ó. Olha o galo cantando. Vou filmar para que está mais claro para vocês verem, né gente? Olha a casa delas ali. Aqui não tem luz, não. Aqui não tem luz, não. Não. É? É no escuro. Uhum. Aqui é um terreirão? É um terreirão, né? É um terreirão do café. Ah. É, agora está ativado porque não paramos com a atividade do café. Ah, então antigamente aqui era café, então, a atividade de vocês. Era oito mil, nós tínhamos oito mil pés de café, né? Oito mil pés de café. Uhum. E trabalhava a família. Ah, só a família. Só a família. Uhum. Aí depois foi ficando difícil, né? E foi parando com a atividade. Uhum. Aí depois nós plantamos mandioca, né? Ah, sim. Aí depois paramos com a atividade e começamos com o urucum. Aí terminamos, é, o urucum. O urucum é o colorau, né? É o colorau. Ah, sim. Aí o ano passado acabamos com a lavoura e ficamos só com uns duzentos pés. Ah, sim. Só para o gasto da casa. Só para o gasto da casa. As vacas podem assustar comigo, né? Acabei por aqui. Ah, isso daqui é de boa. É de boa? É, gente. A lida na roça começa cedo, hein? O pessoal que mexe com o leite, né? É, quatro horas, quatro e meia da manhã e já estão trabalhando, né? Na verdade acorda bem mais cedo até se preparar, se ajeitar, né? Essa é a lida, né? E aqui são as quatro irmãs que trabalham nessa lida, né? Para a mulher, né? Para homem já não é fácil. Agora imagina para a mulher, né? Essa lida, né? É. Ou entra, olha eu aí, hein? Lá aquele bezerrinho, né? Vamos chegar lá. Está meio de longe aqui, né? Bom dia, tudo bom? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Vamos acompanhar a lida aqui. Vamos acompanhar a lida de vocês aí, do dia. A luta das irmãs Pedrosas, né? É. Como é que é o seu nome? Seu é? Rosângela. Seu é Rosângela. Isso. Rosângela. Olha, vocês acordaram quatro e meia da manhã? Quatro e meia. Quatro e meia da manhã. Para poder tirar o leite. Vai até que hora tirando aqui, mais ou menos? Aqui vai até umas seis. Até umas seis horas. É que é uma baia só, né? Vai entrando de uma em uma. Ah, de uma em uma. Mais tranquilo, então. A sua volta da irmã está ali. Está ali. Será que eu posso entrar por ali? Pode entrar ali. Deixa eu entrar. Dá licença. Oi. Oi. Bom dia. Tudo bem? Como é que a senhora está? Bom, graças a Deus. Estou cedo, hein? É, cheguei cedo hoje, hein? Eu vou ajudar que cedo madruga, né? É, a gente tem cedo madruga, exatamente. Acordei três horas da manhã, não consigo dormir mais. Falei, vou lá. É, chegou a hora. Olha lá, vaca. Ó, vou chegar por aqui. E agora o que você faz aí? É, então por aqui, né? É, vai entrar lá. É, vai entrar a você. Você quer mais estranhar? Não, deixa eu ver. Vem. Vem, Neco, vem, Neco, vem. Vem. Vem, vem, vem. A galinha já levantou também, ó. Ah, está guardando cedo. Guarda cedo. É. Você me perguntei o seu nome? Meu é Rosemari, eu me apresentei, desculpa. É Rosemari, né? Rosemari. Rosemari. Você é a mais nova? Eu sou a mais nova. A mais nova. Sou na área pública, mas antes de ir pro serviço, estão aqui no tráfico, né? Então você trabalha na cidade ainda, né? Sim, servidora pública municipal. Você trabalha lá em Viena? Isso. E que hora que você sai daqui pra ir trabalhar? Ah, por volta de uma 6h40, por aí. Se mais tardar, 6h45. Até que hora você vai daí no serviço? Aí a gente vai lá, eu vou até as 11h, e depois do meio-dia às 17h. Às 17h. Rapaz, tua lida é puxada então, né? Puxada, é. Rapaz, é. E aí chegar às vezes ainda tem atividade. Atividade sempre pra tirar o leitinho. Aham. Feriado e fim de semana, a lida é essa. Direto. Não tem feriado, né? Não tem feriado. É. É. A gente pula aqui 3h30, 3h40, hein? Até 7h. 3h30, 3h40 você levanta? 3h40, todo dia. Rapaz, eu falava pra você, parabéns. Você então, parabéns, viu? E aí? É uma palhadeira mesmo, hein? E aí a luta é grande. A luta é grande. É. Vai lá, vai lá. Ela é meia grandinha. Eu vou saltar, não pode parar. Ó, gente, a luta das mulheres aqui. A irmã Pedrosa. Luta de ara. Luta de ara, gente. Gente, ver a mulher arada. É difícil ver a mulher fazendo esse trabalho, hein? É difícil. É uma questão que a gente sempre fala, que às vezes as mulheres não acreditam que elas são capazes de desenvolver determinada atividade, né? É verdade. Mas só que aqui a gente mostra que a capacidade, ela existe. Ela existe. Porque tem lugar que eu vou, que tem mulher que trabalha, mas geralmente tem um homem junto, auxiliando, hein? E aqui no caso é vocês que faz tudo sozinha, hein? É, aqui somos nós sozinhas. Sozinhas, quatro mulheres, né? Com a falta do meu pai, nós resolvemos continuar na atividade. Você perdeu o seu pai? Perderam o nosso pai. Faz tempo? 14, 15 anos, né? 15 anos. É. E dali pra cá vocês resolveram assumir tudo aí. Aí assumiu. Assumiu, né? Deve que continuar. A luta não pode parar, né? A cidade era uma coisa que não estava nos nossos planos e nem está, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto vocês querem ficar aqui. Por enquanto sim. Vocês nasceram aqui na roça mesmo ou não? Não, nós nascemos na roça, mas nós estamos no Paraná. Ah, estamos no Paraná. Ah, você morou no Paraná também. Somos de Paraná-Vaí. Paraná-Vaí, com inferno de Maringá. Sim. Bicho do Paraná. Bicho do Paraná. Ei! Ah, é. Um chá amarroazinho que é a minha marrinha. Eu não sou gato de parema, sou bicho do Paraná. É, eu sou gato mesmo. O pessoal quer vermelho. É, eu quer vermelho. Mas então vocês são Paranáense? Estou. Paranáense. É, é Paranáense, gente. E o batu do meu ser de coração. É. Então por isso que é trabalhador, você é Paranáense, lá na minha terra. É, gente. Não, nós chegamos aqui criança, né? Chegou aqui criança. Aprendemos a língua do nosso pai. Resistindo. Resistindo. Mas foi a vida que nós nos tomamos. Ah, para falar para você, é uma das melhores vidas, né? Quem é acostumado nessa língua, né? Não costuma com outra não, hein? Ah, com outra é complicado. É complicado. A não ser que seja uma necessidade, né? Sim. Para a gente estar mudando. A gente não aguentar a língua mais, né? Mas Deus dá muita força para você que está trabalhando aí, né? Porque na vida tudo é ciclo, né? Sim, tudo é ciclo, é. Tem essa etapa. E vai passando. Hoje a nossa vida é essa. Mas para frente pode mudar. Você falou a verdade aí. A vida vai mudando, hein? Mesmo que você não queira, você tem que parar. Tem hora, hein? É, é verdade. Ciclo. Chega uma hora que a gente já não aguenta fazer a mesma atividade, né? Exatamente. O tempo passa e... O tempo passa. E a força de trabalho já não é mais a mesma. Já não é mais a mesma, com certeza. Mas por enquanto a gente está... Aguentando. Estou conentando. Estou conentando. Mas eu acho que quem pessoal que trabalha na roça, que fica na ativa, ele vai até uma altura muito grande, porque é duro quando a pessoa para e quer voltar e já não conenta mais, né? Ah, sim. Aí você continua sempre, né? É, porque é uma rotina. É. E faz até bem para a gente, né? Então, eu encontrei pessoas na roça trabalhando aí até com 101 anos trabalhando ainda, carpindo. Por quê? Porque não parou. Porque se a pessoa pegar e parar, aí você ruge, né? Sim. Rurge. E mantendo na atividade igual você estão aí, vai longe, né? É. É. É aquela questão que é movimento o dia todo. Você não tem uma única atividade. É. Então, são várias. A gente começa com leite e termina lá no final da tarde com outras atividades. Então, não é aquela rotina, mesmo isso, todo dia. Tem várias coisas para vocês fazerem, várias lidas, né? Todos os dias. Aqui vocês fazem o queijo também, não? Faz o queijo, mas aí a gente faz só quando a gente encomenda. Encomenda. E para o gasto também. E para o consumo. Ah, entendi. Aqui você tira quantos litros de leite por dia? Ah, aqui a mel e a produção tem caído, né? Tem caído. Mas a mel e fica em torno de 40, 45. 40, 45 litros por dia. Mas também a nossa mel e não é grandes quantidades, não. Não tem de... Manter aquele para sustentar, né? 40, 50 litros, 60 litros, está bom demais. Já está bom demais. É, para se divertir um pouquinho. Já dá para se divertir. Porque se aumentar, vai aumentar o trabalho também, né? Com certeza. Aí não vai sobrar o tempinho para o lazer. Para o lazer, né? E esse é merecido, né? Merecido. Merecido. A bezerrada aqui, né? É. Não foi. A bezerrada dela é bonita, hein? Não está a bezerra. E a bezerrada está bonita, hein? A bezerrada está tudo bem grandinho, já. É. E já começou a clarear, ó. Já. Ó, gente, ó. Começou a clarear. 5 horas da manhã já começam a descontrar esses primeiros raios, hein? 5 horas da manhã. É que 5 horas da manhã aqui já é 6 horas da manhã lá no Paraná, né? Isso. Uma hora de diferença, né? É o curso horário. É, o curso horário. Ela tem um tourão lá, gente, ó. É. O lá é o reprodutor. É o reprodutor. Ele é nelore, né? É nelore. O vaca de vocês aqui, eu estou vendo que essa aqui é holandesa. Tudo é holandesa, não? É, é mestiço, né? Mestiço. Que resiste mais da seca também, né? Exatamente. É. E no tempo da seca aqui, como é que vocês fazem aí? A gente tem a reserva ali, a capineira, né? Ah, tem capineira pra fazer. Tem a capineira pra manter, né? Porque se é uma capineira, não dá não. Não dá não? Não, tem uns pés de cana também que a gente intercala na ração. Na ração. Pra poder ajudar. Aguentar aí um tempo difícil. É. São 3 meses aí, 3 a 4 meses, difícil, né? Difícil. E esse ano já vamos entrar difícil, né? Não tem chovido bem aqui na nossa região. É. Já vamos entrar com as pastagens meio afasadas. É um mês de seca, parece, né? Isso. Já tá tudo. Chover bem mesmo, já tem mais de 30 dias aqui. Choveu no mínimo. Mas só que não é uma chuva assim, que nem escorrendo pro lado, né? Aham, sim. Aquele churisqueiro, né? É. É. Não é muito. É. 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 É, sim. Mas não é o suficiente ainda, né? Não. É para ajudar mesmo. Sim. Já é. Já é. Tá com gado é manso? Tá com gado não tá assustando ainda? Não, não. Não. Eu ia vir com uma camisa vermelha. Eu ia colocar uma preta, que é mais neutra, né? Mais discreta. É, mais discreta. Mas normalmente, fala que o gado não enxerga colorido, preto, pra mais eu tenho lá minhas dúvidas, hein? É, é. Diz que não enxerga, é? Diz que não, mas eu tenho lá minhas dúvidas. Vai saber, né? Melhor no ar, esse carro. Sai aqui para a vaca sair ali, gente. Mandar um abraço para todo mundo aí que curte o nosso canal. Nós assistimos para um de tudo, hein, gente? Estamos aqui de manhã cedo, aqui 5 horas da manhã. Nós estamos aqui, gente. Acompanhando ali da Zirma Pedrosa, aqui em Viema, Mato Grosso do Sul, hein? Um abraço para todo mundo aí que faz a salida também, né, gente? Para as pessoas, levanta esse horário também para estar trabalhando, né? Quando o leite chega na sua mesa, gente, ó. É esse trabalho que o pessoal tem, né? Muitas vezes o pessoal pega o leitinho na mesa e não sabe o trabalho que tem para chegar até lá, né? Exatamente. É. Muitos acham que ele vai e vem ali, é produzido na caixinha, né? Caixinha. Aí pega, mas está muito caro esse leite. É. Até chegar na caixinha, ó, de todo esse processo aqui. Levantar aí 3 horas da manhã para 4 horas da manhã, 4 e meia, está na mangueira, né? Exatamente. É, tirando leitinho. É uma luta, gente, é uma luta, né? Luta é grande e é diária. É diária, é diária. Não tem chuva, não tem frio, é tranquilo. Às vezes está até meio doente, com dor de cabeça, gripado, tem que trabalhar. Exatamente, tem que vir. Porque às vezes não tem quem faz, né? Como ele levanta meio de meio dia para tarde, mas tem que vir para a mangueira. É, tem que vir para a mangueira. O processo não para, não. Não para, não. Vai lá, vai lá. Olha, gente, ó, começa amanhecer o dia, vê que está bonito, hein? Eita, acompanhando a luta das irmãs aqui, gente. É uma vez que eu acompanho a luta das, assim, só mulher, né? Na verdade, já acompanhei com a mulher, mas não está o esposo junto. E aqui só está elas trabalhando, gente. Só ela que toma conta dessa lida dela. Deixa eu sair para lá, então, para eu sair para lá, é melhor, né? Deixa eu sair para lá, é melhor, né? Tem um cartinho aqui, né? Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Para lá, é melhor, para elas aprenderem a arrastar. Ah, o chama delas. É. E não brilha aí, a mancha é com a ração. Com a ração. Tem que trabalhar com carinho, bichinho, né? Ah, é. Ah, aqui a gente não maltrata, não. É, tudo com carinho. Olha, a gente agora já dá para ver, olha. Aqui, assim, os bezerros conhecem a mãe pelo nome. Ah, é? Aí, só para entrar, Capitu. É, o filho dela é esse. Você tem, cada vaca tem um nome, certo? Cada vaca tem um nome. E os bezerros também? Também. E ele sabe quando chama eles? Sabe. Eita, que legal. Aí chama eles, já vem ali na portinha para sair, já. Já vem ali? Aham. Já sabe que chamou o nome dele? Isso. Aquela menorzinha lá, ela já sabe. Aquela é minha. Aquela é uma. Ah, assim, lá em... Novinha já sabe o nome. Rapaz, como é que é interessante os animais, né, rapaz? É, é a Larinha, Lara. 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 É a Lara. É a Larinha, ela já sabe o nome dos outros também. Está chegando mais a outra ali também, para ajudar um pouco na lida. Sim. Para tratar dos outros que estão apartados ali, um desses mamas. Sim. Aí tem um que é esperto, que ele mama na mãe dele e mama na outra vaca. E a outra vaca deixa, aquele ali, olha. Ah, ali. O mais claro. E geralmente não deixa, né? Ela deixa. É, e ela deixa. Quando apartar, vai empatar os dois. Impressionante, né? Se brincar, tem que apartar três. Sim. O ladrão tem três. É. Isso está bonito, grandão, né? Olha lá. É. É, eles têm as espertezas deles. Aqui já estão as três irmãs. Está a outra aqui, olha. Está chegando. Está chegando. Já a garganta está chegando as irmãs todas. Ainda faltam quantas vacas para ordenhar ainda? Mais duas. Mais duas ainda. Tem uma geniosa ali que dá trabalho para os três. É. Aham. Ela esconde o leite. Ela esconde o leite. Esconde o leite para o que der. Ah, que pode, hein? Não, não. O dia dela também é bem barato. Aham. O dia dela é o mais parado que ele é o dia dela. É. Porque ela esconde o leite para ele e ficou mais criadão. É. Olha. Viu daí os bezerros que vocês vendem? Vende. Ah, vende. Quer dizer, a poupança da atividade de leite é o bezerro. Ah, é a poupança de vocês. Quantos bezerros para ir vendendo, então? Aham. Se a bezerra sai menos fixa para leite, a gente deixa, né? Aham, sim. Agora você é muito apurado para a melória e aí a gente vende. Ah, entendi. E os bezerros vende tudo. Sim. E o Rosângel, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Vocês são quatro solteiras. Isso. Vocês nunca casou? Não, nenhuma se casou. Nenhuma se casou. Não. Acho que a vocação, né? O casamento. É. Não quiseram casar? Eu acho que... Ah. É... Porque não é opção, né? Não é opção. E com o passar do tempo, acho que a gente vai ficando muito seletivo aí. É. Começa a exigir demais e... É, verdade. É. E aí não se encontra, não se encaixa dentro dos padrões que a gente vai colocando e vai ficando mais difícil a escolha. O casamento muitas vezes é uma loteria mesmo. Muitas vezes, né? Exatamente. Muitas vezes é uma loteria. É. Muitas vezes é uma opinião da pessoa manter e muitas vezes é o amor. Exatamente. É o amor. Eu acho que também não apareceu a pessoa cego, né? Não apareceu. Eu acho que pra você assumir um compromisso aí, você tem que saber muito bem o que tá fazendo e... E aí é como você disse, tem que gostar, tem que ser por amor, né? Com certeza. Porque você casar com conveniência, tipo assim, pra colocar diante da sociedade. Ah, eu vou casar porque isso não é uma sociedade. Ah, agora fulano não casou. É. Ficou solteira. Mas eu acho que tem que ser a questão de opção e dar a escolha certa, né? Felicidade, tipo assim, vocês vivem felizes aqui, né? Vocês, a mãe de vocês. Sim, graças a Deus. Imagina a alegria da sua mãe e de vocês estarem com ela até hoje, né? Com certeza. Então, é a grande alegria dela. Nem tudo, porque nem tudo é o casamento. Exato. Nem tudo, nem tudo, nem tudo. É uma questão social, né? É, sim, entendi. E a sociedade, às vezes, ela cobra isso, né? Aham, sim. Mas aqui é tranquilo, assim, a gente tem a nossa independência. Tem a independência de você, com certeza. A gente consegue se manter. E tem a paz, né? A paz. A paz é o melhor de tudo. Às vezes você casa perto da paz, né? E aí, se aparecer ainda, né? É. Se aparecer ainda... Se aparecer ainda... Aí, ó. Ai, ai. Vira essa média aí. Vira essa média mesmo. Não, eu estou baseando que vocês são mais ou menos da minha idade, né? É. É. É por aí. É por aí. E você também, se aparecer alguém, vai casar também um dia ou não? Ah, sim, né? Como dizem aí, quanta vida é esperança, né? Quanta vida é esperança, é. É. De repente, Deus toma os caminhos, né? É, verdade. É. Eu falo que a gente trabalha aqui demais, nem tem tempo de... Não tem nem tempo, às vezes, para procurar, né? Exato, eu sei, eu entendi como é que é. E tem que ser alguém que aguenta a lida, né? Tem que ser alguém que aguenta. Não pode ser Nutella, né? Não, Nutella não aguenta não. É, não aguenta não. Bom, Amor, já teve pessoas que vieram aqui, de dizer assim, vocês fazem serviço aqui, que nem todo homem aqui foi todo... Poxa, eu mesmo, vou falar a verdade, tipo assim, eu não faço por quê? Porque a gente não tem aquele costume direto, hein? Quando eu era criança, beleza, trabalhei até um certo tempo, mas na verdade eu não cheguei a manusear nenhum gado, então a gente não aguenta, né? Ah, é. Viu, eu vou falar para você, sabia que bem pertinho aqui tem uma senhora que casou através do canal Simplão de Budo? Está com um ano que ela casou e está muito feliz. Ah, é? Olha aí, ó. É. Ela tem 67 anos de idade, viúva, aí de bobeira ela falou que era viúva no canal, a pessoa entrou em contato com ela, até eu fiz a segunda parte, depois que você quiser, e ela casou e está muito feliz. Ah, ele está vendo? Não sou de arrumar casamento para ninguém, não. Eu não sou de arrumar casamento, porque eu sei que é complicado. Mas de repente Deus toma os caminhos e tal, certo? É verdade. De repente é escrito nas estrelas, né? De repente é escrito nas estrelas, e de repente alguém vier por trás de você e fala não, eu quero conhecer essas estrelas. O canal e a função de cupido. É, de cupido, é. Tipo, a gente fica contente quando a gente consegue proporcionar alguma coisa, né? Exato. Se bem que a gente sabe que tem muitas pessoas no aproveitador, né? Com certeza. Muitas pessoas difíceis, mas... É o que mais tem, né? É, então. Mas ainda tem pessoas boas nesse mundo. Tem. Eu ainda acho que tem mais pessoas boas do que ruim. Existe, sim. É, eu ainda acho que tem mais pessoas boas do que ruim. É que a maldade, a gente pensa que a maldade está confundindo com o mundo, né? É, então. Mas ainda tem pessoas que vivem para o bem, né? É, é porque às vezes a pessoa mal, ele estraga um monte de bom, né? Não é que ele estraga, ele ofusca, né? Exato. Ele ofusca. É que nem uma laranja. Você pega uma laranja que tem já com um fungo, que coloca no meio de dez boas, ela acaba estragando as outras, né? E assim é o ser humano, né? O caso é de uma pessoa ruim, os outros acabam... É isso, por causa de um outro acaba pagando o pato. Acabam generalizando. É, gente. Esse aqui parece que é mais, esse aqui está querendo entrar já. É, mas esse é mais negócio que eu vi lá de novo. É, eu acho que eu vi lá de novo, para poder entrar. É, gente. Olha o lugar dela, que bonito, gente, ó. Tem bonito os bezerraus dela. Tem cuidado, hein? É mulher, mas cuida muito bem, gente. É. A luta das irmãs pedrosas. Gente, olha como é que está o dia aqui hoje, amanhecendo. Agora já quase chegando seis horas da manhã, né? Na verdade, seis horas da manhã aqui lá no Paraná já é quase sete horas da manhã, né? Olha para vocês verem como é que é. Hoje uma acerração. Hoje eu posei lá em Deodabes, aqui é Iviema, né? Posei mais ou menos uns de vinte, uns vinte e cinco quilômetros longe daqui. E vim muita acerração. Muita acerração. É, gente. Cada um numa lida, né? O pessoal trabalha na cidade, levanta de manhã cedo também, né? E aqui ela trabalha, levanta... É, levanta umas três, meia da manhã mais ou menos, né? Para poder tirar o leite. E depois ainda vai trabalhar na cidade. Ainda até cinco horas da tarde, hein? E depois chega de tarde, tem mais uma lida ainda, né? É fácil não, hein, gente? É fácil não. Bom, gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois vocês acompanham os próximos vídeos aqui no canal. A gente vai fazer uns três, quatro vídeos aqui no site, beleza? É só vocês pesquisarem depois no canal Simplão de Tudo, as irmãs Pedrosa, que vai mostrar aqui os vídeos dela, a luta dela. Depois nós vamos filmar tratando das galinhas. Se tiver porco, nós vamos filmar também tratando dos porcos, beleza? Vai acompanhando aqui no canal Simplão de Tudo, hein? Mostrando o dia a dia na roça, né, gente? O galo já cantou, começa a clarear O sol já chegou e veio alegre me acordar O dia riu pra mim, disse pra eu esperar Que a chuva vai chegar Aqui no meu lugar Quando a chuva vai chegar Quero agradecer E ao Criador a minha prece oferecer Daqui não vou sair Eu sei sempre esperar Que a chuva vai chegar Aqui no meu lugar Sertanejo que sou Eu aqui estou Esperando a chuva chegar Pro sertão sorrir E o meu chão flore Quando a chuva vai chegar Quando a chuva chegar Quando a chuva chegar Quero agradecer E ao Criador a minha prece oferecer Só nele posso ter Só nele posso ter Razão de acreditar Que a chuva vai chegar Que a chuva vai chegar Aqui no meu lugar O grande Criador Ele pode fazer Outra planta brotar E dar motivo pra eu viver Em cada amanhecer Em cada amanhecer Na força pra esperar Que a chuva vai chegar Aqui no meu lugar Sertanejo que sou Eu aqui estou Esperando a chuva chegar Pro sertão sorrir E o meu chão flore Quando a chuva chegar Sertanejo que sou Eu aqui estou Esperando a chuva chegar Pro sertão sorrir E o meu chão flore Quando a chuva chegar Quando a chuva chegar Quando a chuva chegar Aqui no meu lugar É um simplão de tudo Pode parecer mentira A história de pescador Mas eu não conto mentira É verdade Sim senhor Sob a sombra da paineira Sempre brinco beija-flor Quando a primavera veste O sertão com sua cor De manhã o sol clareia Beija a sua terra amor Tô morando na cidade Mas essa triste saudade Mora nesse cantador O rio manso refresca A tarde quando é calor Cantando as suas margens Um passarinho cantor Violeiro e viola Melodia e trovador O artista e a arte As raízes de valor Se o senhor não viu Não sabe Vá lá ver não acabou As cores da natureza O milagre da beleza Que a mão divina pintou Preso no brilho da lua O meu olho já já ficou Por causa de uma morena Esse caipira chorou Mas a solidão não nasce Onde a alegria brotou Eu cantei para as estrelas Logo essa dor passou O meu sertão é remédio Para peito sofredor Quem canta a tristeza espanta Por isso o caipira canta Pro sertão que lhe ensinou Quem não conhece Quem não conhece a beleza De um cafezal em flor Parece um tapete branco Que a natureza bordou O arrozal no banhado Cor de ouro madurou Mas vale bem mais que o ouro Nas mãos de quem lhe plantou O amor semeia a semente Na terra que preparou A esperança germina Enchi o sertão de vida Por isso o sertão eu sou Um dia ainda lhe mostro A terra que me inspirou Uma viola que fala E um violão chorador Em noites de lua clara Eu caipira sonhador Escava no chão Os versos que o coração me falou Meu senhor lá não importa Se é pobre ou seduto Minha terra é casa aberta Que acolhe na hora certa Foi assim que me criou Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje eu estou aqui em Mato Grosso do Sul, né? Estou aqui naquele Hotel Fazenda Hotel Fazenda Recanto do Sossego, né? Aqui na região de Deodápolis E como eu não resisto, né gente? Levantei de manhã cedo Olha o papagaio cantando Olha o papagaio Olha o coelhinho aqui, gente Chegando o coelhinho aqui Que coisa mais linda, né? Olha só Gente, aqui tem vários coelhos Aqui é criado solto Solto, solto Pode ir para onde ele quiser E vai só aumentando Gente, o outro vídeo que eu fiz aqui O vídeo foi muito bom O pessoal procurou bastante a pousada Que diz o irmão que recebeu É ligação de Pernambuco De vários estados O pessoal vieram No final de semana aqui Se hospedar Através do vídeo Que vira aqui no canal Simplão de tudo E eu fico muito contente, hein gente? Saber que a gente tem esse Esse alcance tão grande, né? O pessoal confia, né? No canal Onde a gente pousou e tal E o pessoal veio aqui pousar, né? A gente fica muito contente mesmo, gente Hoje E ele está lá cuidando da lida dele, né? Lá para dentro E eu falei, eu vou dar uma Uma filmada aqui Para o pessoal estar conhecendo aqui, gente Olha o pessoal Que não viu o outro vídeo, né? Olha mais um coelho aqui, gente Olha Esse aqui já é diferente A qualidade dele, ó Olha Olha Olha, gente Tudo solto Vamos lá, gente Vocês estão Olha os galinhas Olha os galinhas Olha os galinhas Olha aqui para ficar um galvezinho Está vendo? Olha Olha que lindinho Gente Olha que coisa mais bonita, né? Olha Meu Deus do céu A natureza é É linda, né, gente? A natureza é linda Vamos lá Olha, gente Mais coelho ali, ó Olha Mais coelho aqui, ó Esse aqui é um branco Olha Tudo à vontade Galo cantando Olha a angolinha lá, gente Olha Olha Angola branca, gente Eu acho lindo a angola branca, hein? Olha Olha os coelhos São mansinho, gente Mansinho Ó Quem quiser vir na pousada dele aqui, gente Ó Depois eu vou deixar o telefone aqui na tela Deixar o telefone aqui para vocês Se quiser entrar em contato Se quiser vir passar um Gente, aqui é um lugar bom para trazer crianças Sabe por quê? Porque aqui a criança tem contato com Com a natureza Com os animais, né? Com os animais, né? As crianças tem contato com os animais E tem lugar que você vai Às vezes tem Que não é você vai É piscina, né? É aquelas outras coisaradas Aqui não é Não é raiz, né? Aqui é raiz Ó Já ficou bravo ali, ó Você que foi rapaz? Você tá bravo? Ó Aquele é o cabretinho aquela outra vez Olha o galão que bonito Eita galão bonito Tudo meio manso, gente Ó Manso Ó Ó Ó o cabretinho, gente Ó Ó o cabretinho que bonitinho Ó Esse aqui é o menino lá Que coisa mais linda, gente Olha Olha só Eita vestinho bonito Pode passar a mão de você? Pode? Hum? Pode passar a mão de você? Hum? Eita Que carneirinho lindo Aqui tá O pai e a mãe ali, ó Ó Pai e a mãe, gente Ó Pai tem a carinha meia fina, meio de brava, ó Que que você tá bravo, rapaz? Hum? Ó Isso aqui é a família, gente, ó Pai, a mãe e o filho Levanta, pessoal Vê o seu, levanta Levanta, rapaz Levanta seu orelhudo Olha lá Olha a orelhona dele, ó Olha o tamanho do orelhona daquela, tá bem? Levanta, rapaz Levanta, pessoal Vê o seu em pézinho, levanta Levanta, rapaz Levanta Olha que você é preguiçoso, rapaz Levanta Levanta, rapaz Ó, gente Que bonitinho, né? Ó Que coisinha mais linda, né? Que coisa linda Olha as galinhadas, gente Gente, uma porca que criou aqui Se vai cansar aqui Olha as galinhas tupetudas, gente Ó Ó Olha o tupete Que ele vai no salão direto, né? Pra manter essa Ó Olha só Cout, 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 cout Olha, gente Não dá nem pra ver direito o olho dela Ó Também tá ali o olho dela, gente Olha aí Olha só Olha Não dá nem me vendo, na verdade Eita Olha Olha Olha, gente Olha que coisa bonita essa cena, hein? Olha 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 os coelhinhos, gente Olha os porquinhos, gente Aquele dia eu mostrei no outro vídeo que tinha criado Ó Já estão andando por aqui já Ó Ó Eita Que bonitinho Ó Ó Olha Olha Olha, gente Esse porquinho Esse porquinho que é uma raça diferente Aquele dia falou o nome da raça, mas não tô lembrado Não tô lembrado do nome da raça, ó Aí bonito, hein? Ó Ó Olha o porquinho Que bonito, gente Esse aqui já é o maiorzinho, ó É o maiorzinho Vamo, rapaz Vamo, rapaz Vamo, rapaz Vamo, rapaz Vamo, rapaz Ó, gente A raça desse aqui É a raça dele, gente Ó Olha o barrigudinho Olha o barrigudinho Olha o barrigudinho Olha um monte de angola aqui, gente Ó Tudo reunido aqui Tudo reunido aqui Tudo novinho Tem uma galizazinha sura, ó Tem uma galizazinha sura Cote, 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 cote Cote, 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 cote Ó, gente, que bonitinho Ó Tá ali passando óleo Nesse penas Ó Ó Bonito, hein? Ó Ele é manso demais O charisco ia embora Tá solto? Muito lindo O porquinho tá acompanhando aqui A reportagem Correu O irmão já tirou o leite Cheguei atrasado hoje Tirei quase madrugada Tinha tirado o leite A mini vaca ali gente Ele já tirou o leite hoje Tá cobrido vazio A mini vaca aqui Olha mais com ele ali Ali uma perua Perua Gente aqui é delicioso hein É uma delícia Pra criançada Ficar olhando os bichinhos Porque Todo lugar que você vai Tem bicho Ó Um porquinho correndo Olha lá A vaquinha A vaquinha É mansinha Vamos ver se ela é mansa Cadê Cadê se ela é mansinha É mansinha Opa Não tem uma mansa não né O que você quer Se ela é na cabeça Eita Eita vaquinha Essa aqui é a mini vaca gente É a mini vaca Mini vaca Parece que tá prenha gente Parece que tá prenha Ó Já tem animal Já tem um pavão Ó Pavão ali ó Vem solto na natureza também Aqui tem dois gente Ó Olha que bonito Um aqui e outro lá Fez a boa aí gente Ó Que a boa Que é criada que nem galinha Solta os pavão Coisa bonita né gente Coisa linda Tem mais um porquinho ali ó Mais um porquinho ali Assim desse porquinho é bonitinho né gente Pra quem tem uma chaca Colocar uns porquinho desse aí lá Que coisa Maria Ele vende né gente Quem quiser comprar Só Só pesquisar também No Google né Hotel Recanto do Sossego Hotel Pousado Recanto do Sossego Hotel Recanto do Sossego né Hotel Fazenda na verdade Hotel Fazenda Recanto do Sossego Vamos lá Deixa eu passar aqui vaquinha Sai 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 Vai pra lá rapaz Queria entregar eu aqui Olha o do galão grandão aqui gente ó O que quiser é o outro O que quiser é o outro O outro galão É o que tá espirrando Gente quero ver se eu vejo os porquinho Queria ver que tinha três porcas que criou né Três porcas que criou Olha lá os porquinhos né gente ó Eita Olha a magalinha aqui Vamos lá ver Já correu tudo do peito Peito do mato Aqui é o lugar dos porcos fuçar O lugar da bagunça deles ó Ó Porquinho Semar que não seja brabo Olha os porquinhos novinho Olha os porquinhos novinho Ah coxo 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 Olha que bonito gente Olha que lindo Olha que bonito né Olha o filhotinho Olha o filhinho dele Que dia tá Tinha recém nascido Até fazer quase uns trinta dias Olha lá vem chegando a família Vem chegando Vamos ver o que tá acontecendo Coxo 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 Ó gente coisa mais linda Imagina as crianças vendo esses porquinhos aqui ó Tudo mansinho ó Pra criança ter contato com a natureza né Ó Ali a mãe de novo Olha lá Lá mãe Tudo mansinho gente ó Olha ele tá tudo perto de mim aqui Olha só Olha aqui Eita Quer mamar? Quer? Lá Deitou os porquinhos que quer mamar Pode vir mamar não Fica com vergonha não Fica com vergonha não Pode vir mamar Ó Gente de vocês Olha aí Que cena mais linda né Ó Tudo deles vindo mamar Gente olha aquele pequenininho que bonitinho Olha só Olha lá Olha lá Gente os porquinhos tudo me rodeou aqui gente Ó Tudo me rodeou aqui Na verdade ela deitou pra descansar Ela não deitou pra vocês mamarem não Ó Gente essas porquinhos aqui Tudo mãe já né Adulta né Nem parece né gente ó Nem parece ó Cuxa 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 Ó Que mansinho gente ó Que coisa mais mansinho Olha a indanhada Imagina as crianças vindo aqui Passar mano de porquinho Brincar Vem a carinha dele lá ó Ó A carinha dele Tem cara de mal Mas não é mal não Ó Eita Quer carinho Quer? Quer carinho Quer carinho Gente do céu É muito manso hein Mansa demais Olha Ó os porquinhos Ó o porquinho O porquinho tá um pouquinho mais lisquinho E aquela ali Vamos ver aquela ali Cê é mansinho Vou ligar por mais um pouquinho de medo Olha isso aqui é muito manso hein gente Isso aqui é muito manso hein Ó Essa aqui Mansa demais Tudo isso é manso na verdade né Olha lá Lá tem outra lá com os porquinhos Ó Vê a outra Olha lá Olha lá Ó Outra tem com os porquinhos rajadinhos Tem um que é bem pequenininho gente Olha Bem pequenininho o porquinho Ó E ali tem mais um Um coelho Olha O coelho ali comendo milho O resto só dos porcos Os porcos vai comer grama Gente ó E o porco tá me acompanhando gente ó Tá me acompanhando Ó Coxa, coxa, coxa Me acompanhando É o porquinho Você gostou de mim Olha lá o pavão lá em cima gente Lá Que eu mostrei a galera lá Ó Ó Ó o pavão Pavão Olha a zezinha ali Você tá carente de carinho tá Hum Você tá caliente Tá caliente Hum Você tá carente É Ó Zezinha Me diga de cheiro Ó Zezinha né Hum Você levou sorte Você tá aqui na pousada Você não vai virar torresmo Né Tá aí só pra Pra criançada ver você Né Ela vai pro meio do mato Eles gostam de ficar na grama Olha lá Os porquinhos correndo Ó Queria filmar aqui de pertinho Se não eu vim aqui Você vê o papagaio cantando Ó É muito mais bonito o papagaio na natureza Né gente Cantando Né Imagina Pra ele voar aqui tudo Né Que bonito Né Que bonito Tem uma coruja no toco lá Olha o papagaio Olha lá Olha lá Olha lá Vamos lá Olha a coruja Deixa eu filmar ela de pertinho A coruja lá gente A coruja Olha a cacete de manso Ó Vou agora Vou Queria um bando de peru também Que eu não vi eles hoje Vi só um só Olha a galinha segura Olha a galinha segura lá Olha a galinha segura Olha a galinha segura Ah aqui dentro deve ter mais Gente isso aqui é o lameiro dos porcos Ó O lão colocou ali uma Uma pingadeira Pra ficar pingando Pra manter a Manter cheia d'água aqui A poça d'água deles Ah aqui tem uns pais deles Gente ó Ah Olha aí que grandão Bonito hein Olha esse aqui Coxa 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 Ó Eita Aqui tá deitado Coxa Coxa Vamos rapaz Levanta Chega de preguiça Olha lá gente ó Bonito Ó Olha o pacão deitado A galinha tá surta Você porque ela tá aí dentro Você vai pra comer algum resto Que sobe de mim Coxa Levanta rapaz Tá gordão Coxa Levanta Coxa Levanta rapaz Levanta rapaz Levanta rapaz Levanta rapaz Ai que gordura desse porco Meu Deus do céu Ai Vanta rapaz Levanta 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 pra navio Levanta 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 rapaz Coxa 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 Ai 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 Rapaz Ai Que bonito né gente Meu Deus Que porco gordo Olha só gente Vai Gente do céu Não tem que ver um porco que pessoalmente tão gordo assim não Olha só É muito gordo Não é um lombo assim É virado em banha né Ei Vixão Olha o outro lá Olha o garimpe Pedando pra frente Olha É gente Coisa bonita né Cabitinho agora levanta Cabitinho agora Aquele dia deu um pulo cabitinho Novinho Olha que mancinho gente Olha que gostoso Fazer um carinho no cabitinho Olha Ixi Nossa Que coisa mais linda do mundo né Ixi Nossa Que coisa mais bonita Olha gente Que mancinho Olha Muito lindinho né Muito lindinho Carneirinho Olha o louro passando Ixi Vamos correr rapaz Anda rapaz Ele estava animado E até muito cedo né Aqui tem mais uma Aqui acho que é piruzinho Não é É pavãozinho Ela e o filho dela O filho da pavor Olha gente Olha os filhos Tudo pavão gente Tudo pavão Tudo pavão Tudo pavão Olha o galão Olha o galão está cantando Canta aí galão Gente que coisa mais linda Os pavãozinhos né Olha Olha só Olha Que coisa mais bonita Olha gente Esse aqui é esse pavão Que abre aquele leque do rabo né Ó Ó Ó Ele deve ser o pai e a mãe Eu acho Ou é só as duas mães Não acho que é um rabão grande Mas tem época que cai o rabo dele gente Tem época que cai o rabo dele Ah gente Que tal os peru Aqui ó Ó Aí que bonito Ó Olha os peru Ó Bonito né gente Ó Alô 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 Olha que bonito Alô Alô Bonito demais hein Gente do céu Gente do céu Que coisa mais linda Imagina as criançadas vendo isso aqui Ó Gente Trai os filhos para vir passear aqui Gente tem certeza que eles vão gostar E aqui é muito barato a pernoite gente Muito barato Eu paguei 120 reais gente A pernoite só aqui Para você estar contemplando essa natureza tão linda né Ó Olha só Olha Muito bonito né gente Ó Alô 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 Ó Olha o show Olha o show deles Ó Olha o show Acho que eles estão seduzindo a fêmea viu gente Tá seduzindo a fêmea mesmo eu acho Ó Tá seduzindo a fêmea Olha lá o papão dele lá Ó Ó Vixe lindo gente Olha aí Que coisa mais bonita Ó Muito bonito né Bonito mesmo Alô Hoje não quer barulho não Olha gente Então É um tem um rabo branco Outro rabo mais florido Gente ó Mais carijosão né Ó Ó Ó Ó Muito bonito Muito bonito Gente peru não é uma coisa muito fácil de criar não viu Aqui como cria bem soltão no meio aí Eles Cria coisa mais bonita né Eles não gostam de ficar preso né Num lugar de pequeno né Ó Bonito esse peru Alô 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 Ai ai Já fica parecendo criança né Gente A gente gosta demais dessa coisa né Tá quebrabo gente Você não sabia agora né Tá quebrabo Será que é brabo o peruzão Hã Ou não Hã Será que são brabo Hã Eita Aí gente Pertinho que bonito Ó Olha o rosto deles Ó Ó A barbelona dele lá Olha a barbelona dele lá Ó Aí por cima do bico a barbelona Como é que você vai comer com esse bico Se é barbelona Hã Olha o outro mais pertinho É muito lindo né Gente Lá dentro Olha lá dentro tem mais gente Ó Lá dentro tem mais Ó Aqui ó É novo Acho que é novo É novo é as fêmeas né Olha o galizazinho lá Olha o galizazinho gente Fala que aqui tem tudo para as crianças Vê ó Isso tem muito bicho solto aí gente Não mostrei quase nada Tem bastante Angola Linha de Angola Tem muita coisa aí Que fica No meio dos passos Que não dá para a gente ver Ó Coelho de novo aqui dentro Ó Coelho de novo Ó Aqui parece que não mata a cordeira Né Tá preso não Tá solto Aqui é tudo solto Tudo solto Que bonito né Lindo demais Vou encostar a porteira aqui Ai ai Vamos lá Ok theology Justlo Vamos lá Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó E manso, hein, gente? E manso, hein? Manso. Olha lá a galinha de angola lá em cima, gente. Ah, tá tudo tomando água. Vamos ver se eu mostro elas para vocês, ó. Ai, que tá tudo tomando água, gente. Olha a coelha lá no meio do mato, não, gente? Olha lá, olha lá. Ah, ela lá no meio do mato. Olha lá as galinhas de angola, gente, que elas vão sair. Ah, que mal que elas não saem. Olha lá, tomando água lá. Olha lá, olha lá no meio do mato, né, gente? Olha aí. Gente, imagina, ela é meio desses pastos aqui Isso aumenta, né? E diz que ela bota seis meses sem parar, gente Seis meses sem parar Aí depois que vai chocar Você imagina que a galinha bota seis meses sem parar o outro dia A galinha de Angola, né? Meu Deus do céu, aumenta demais Isso aí é bom, gente, que eles comem inseto, comem escorpião Comem as coisas, né? Que ficam na beira da casa, assim Isso é imperigoso, né? Aqui vem bastante, hein? Olha só, é isso que eu falo, ó Imagina a molecada aqui Imagina as crianças aqui, gente Tem charrete pra eles andarem, fazerem um passeio de charrete, tudo Gente, depois do final do vídeo Eu vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz aqui Que é a criançada andando de charrete Depois eu vou mostrar pra vocês verem Criançada e eu também andei de charrete também aqui, gente Vou deixar E daí no outro vídeo vai estar o telefone aqui da pousada Aí vocês assistem o outro vídeo que vai estar o telefone Vocês vão ver um pouco lá da frente Apesar que eu não filmei bem lá na frente os quartos, tudo Mas O mais interessante aqui, gente, é É você ver a natureza como ela é, né? Os animais, as crianças, né? Não estão a risca não, gente, as galinhas As galinhas de Angola Olha só que chegando aí Olha, gente, que cena mais linda do planeta Eita galinhada de Angola Bonita Tem um corredorzão aqui que eles pagam pra ser de charrete, gente Eles pegam aqui, ó E andam aqui Vai lá na frentão Andar com a molecada Gente, eu não sei vocês Mas eu acho um charme as Angola Assim no sítio Nas chacas Nas fazendas Não é bonito? Ó E as andam só em bando, gente Andam tudo em bando Tudo em bando Ó Ó A outra tá chamando lá na frente Tá vendo, gente? Aquela deve ser a Silueira da frente Ó Tá chamando A outra tá indo tudo Tá indo tudo Ó A outra aqui, ó A outra também a chamou Ó Queria tomar água, gente Água limpinha ali do coxo Ó Ó Ó os louros, gente Ó Aqui, ó Abaçar dois aqui, ó Ó Louro Bonito demais, né? Ó Ó Ó Ó Ó Ó Legenda Adriana Zanotto Bom gente, quem quiser visitar o Hotel Fazenda Recanto do Sossego Eu vou deixar o link do Instagram deles, aqui no primeiro comentário desse vídeo Você vai lá nos comentários, nos primeiros E vai estar o link para você visitar o Instagram deles Que lá tem várias imagens lindas desse lugar maravilhoso